E aí meu povo, iniciando o vídeo Assim, eu tava cortando o mamão Diga aí, eu vou gravar Esse mamão, a gente colheu ele Ali no pezinho mamão que tem Esse aqui é o primeiro O pé do mamão colocou só dois mamão Esse aqui é o primeiro Aí já tá com dois dias Eu fiz esse cortezinho aqui Um risco que eu faço Foi meu pai quem fazia lá no sítio Ele faz esses riscos Aí deixa o leite sair Aí ele tá com dois dias Que eu fiz esse risco Aí eu vou abrir ele agora Mostrar pra vocês Se eu consigo abrir com o almoço Se não chamo o pé Ele tá bem Tá bem madurinho Se eu consigo Acho que eu Deu dois cortes aqui Isso aqui, ó Isso aqui foi um Olha aí Deve tá bom, viu? Olha Tomou aqui do quintal da gente Eu vou tirar a casca E aí com a mão só é ruim Cadê o outro que eu tinha? Aqui Aqui, ó Vou tomar um cafezinho agora com a mão Tirar assim, ó Vai cair quase, cara Que agora tá na beirinha Epa Tá bem maduro já Tá passando E agora eu vou tirar a casca Pra refumar um cafezinho Chegou a hora do café Aí o ovo fica dessa cor Por ponto que eu asse a banana Aí quando eu asse o ovo depois Ele fica assim, meio escuro É amarelo também Porque ele é Como é o nome? Caipira Sim Caipira Aí eu vou provar do mamão Esse mamão é bom Bom Muito bom o mamão Aí eu tô com a voz assim Porque eu tô meio ruim da garganta Por isso que ontem eu não fiz Não fiz a live Porque você vai provar do mamão É o daqui, é? É É doce mesmo É bom? É um natural Aí já tô tomando Fazendo um chá pra tomar Pra ver se é melhor da garganta É a ressaca da pré É a ressaca da pré Acho que foi a água quente Daquela piscina Eu já Acho que aquela piscina era térmica, né? É água no esfrião É Arranquei Esse pé de grave Olha lá Que eu fiz uma pena Tá bonito Tá tudo aqui, ó Ainda tem mais Mais dois Tem esse aqui que eu arranquei Esse aqui que virou Esse ele ainda tá no vaso Ó Tá nesse vaso aqui Tá gravado bem bonito Eu vou deixar ver se ele Procurar algum canto É porque Aqui eu não tenho muito espaço Vou deixar ele aqui assim Ele vai virar Aqui já é outro Aqui é o pé de acerola E não dá pra ele A raiva dele já tá muito embaixo Tá com a raiz grande já A raiz estourou aqui Pra fazer o que, né? Agora é bonito, viu? Tá bem verdinho Esse cimento grave Eu joguei aqui Nasceu As coisas assim Eu vou tirar Vou organizar daqui A raiz também Morreu Esse aqui é outro Esse aqui é outro Esse ainda tá bonito A raiz tá pequena Esse tá bonito ainda Não dá pra Não perde não Esse Vou deixar ele lá Um canto aqui Pra Pra essa raiz não quebrar Outro pezinho Graviola Aí aqui tem umas panelas de barro Eu tinha deixado aqui Mas aqui eu quero fazer o segundo Eu quero arrudear de tijolo Não sei se eu Já faço isso logo Já vou arrudeando Esse pedinho de De coisa Acho que eu vou fazer isso Olha galera Eu tinha mostrado em outro vídeo Agora de manhã eu ajeitei lá Eu nem mostrei como ficou lá embaixo O pé de acerola Eu vou mostrar daqui a pouco Aí Acho que em outro vídeo Eu mostrei eu fazendo Essas mesinhas Ou não sei Se eu já postei o vídeo ou não Aí ontem Eu coloquei essa madeira aqui Ó Aí ficou E fiz Ontem eu passei o dia Fazendo essas gavetas Aqui as gavetas Todas de madeira Madeira de palco Esse negócio do Esse fundo preto É uma madeira Uma grossa Era Era um negócio De um De uma mesinha De um computador Que eu tinha aqui E aí Eu ia jogar ela fora Não Mas vou aproveitar Essa parte Serve pra alguma coisa No futuro Aí olha Se viu Aí eu já invernizei Fiz esse puxador Aí deixa eu colocar Aqui pra vocês Aí coloquei essa madeirinha Do lado Que ela encaixa aqui Ó Não sei se vai dar pra vocês Ver Eu acho que não Tá escura Tá escura a imagem Mas ela encaixa aqui Aí essa aqui É Aí foi Pronto Ficou assim Aí fiz a outra também Aí ficou bacana Tá meio empoeirada Porque eu tava Ontem Tava lixando umas coisas Aí ficou Bem rusco mesmo Do jeito que eu queria As mesinhas Pra Mesinha de De cabeceira Outras pessoas Chamam de criado mudo Aí vê aí Como ficou Eu até postei Um no Instagram E aqui ficou assim Tirei Um monte de planta Que tinha aqui Era os As pedes de graviola Então até ali Fiz ali Vou dar uma Parada nessa bagunça E ficou assim Tem uns pedes De orquídea Aí pronto Fica bom agora Pra mim Tá alguma coisa Uma folha E irrigar também Ele tá começando A colocar Essas florzinhas Que já tem Outro Caixinho de flor Só que Só nessa galha Aqui Essas partes De cima Não tá não Não sei Não tá no tempo Ainda Não sei Daqui a pouco Já tá dando É a hora De irrigar As pontas Então esse pé De capim santa Aqui Que ele tava ali Fazer um Um teste Eu não sei Se tinha que cortar Essa aqui Que essa disse Que tinha que cortar Essas folhas Até murcharam Eu acho Que eu vou cortar Cortar essas folhas Aqui Não sei se é assim Quanto é capim santa Eu vou cortar Tá dizendo a questão Vamos ver se tem Algum morango Tá Morango tem Tá tudo furado As formigas Estão Comendo Tem um morango Aqui Tem um morango Bem grande Agora não sei Será que Esse morango Aqui graças a Deus Tá Produzindo Produzindo bastante Olha isso aqui Até tirar Senão vai estragar Mas é bom assim Hum Quer morango Essa tá ali Olha isso Tem que se estragar Mas tirar Faz perder Tem mais aqui Tem um aqui Não sei se que essa tirou Olha quando ele ficar Assim exposto Ao sol Ele fica vermelho Rapidinho E ainda tá verde Essa parte Tem que ficar Tem um aqui Bem bonito Acho que essa tirou Ele É Essa tirou Não Não sei se não Tem um aqui Olha o outro aqui Olha o outro aqui Olha o outro aqui Vê se tá bonito Olha isso Como tá bonito É Eu acho que Olha o outro aqui Bonita Deixa Pra trazer Essa amanhã Amanhã Vai ficar Bem mais Maduro Bem maduro Bem mais Esse aqui Vou deixar Pra comer Amanhã Também Então Vou jogar Água neles Agora Eu não lembro Onde é Onde é Que tinha Outro Acho que Eu confundi Já tirei Olha galera Fui buscar Uma encomenda Lá na casa Da minha sogra Valeu Já abriu Mas ainda não Vi o conteúdo Assim São dois Dois abajur Oxê Foi assim mesmo Olha E ainda veio Pra mim montar Segura aqui Que achar Você já arrumou Onde é Você já arrumou o Asterinha manual Olha Olha Enquanto estiver Bem montadinho Olha A base É o manual que vem lá, importante para receber todo o material e auxílio na montagem entre Se tiver dúvida, é no ato lápis. Ah meu! Eu acho que essa deve ser a base do plástico, mas deve ser fácil, qualquer coisa eu faço, não faço vídeo não. Aí o lustro vem para montar aí para o meu rosto. O lustro da sala. Acho que é assim. É o bicho que sai de cabelo que eu vou quebrar. Acho que é assim mesmo, vai encaixar as coisinhas aqui. Quando estiver montado, você mostra no outro vídeo, já no lugar dele. Aí, essa coisa aqui deve ficar. É, depois eu mostro no vídeo. É, vai demorar demais. Tá, galera? Eu vou encerrar o nosso vídeo por aqui. Me desculpa aí de não ter feito a live ontem, ter se feio. Vocês estão percebendo também. Até mandei uma mensagem para a Zé da Fazenda ontem. Aí Zé percebeu que na minha voz eu estava meio baleado. Ah, eu fiz por aqui, né? A virosa estava querendo pegar a eleição. Aí ele estava tendo que achar que era por causa da praia, da piscina, sei lá. Mas a minha mãe e a mãe dele disse que acho que é uma mudança de tempo mesmo. E tem outras pessoas por aqui também que estão com essa biose. Aí fui lá na casa da minha sogra, fui pegar essa encomenda que tinha chegado e fui buscar leite. É porque tem uma mulher que vende leite. Ela tá do cinto todo dia, o leite fresquinho. Aí a gente pede para a mãe comprar que ela passou lá. Aí ela tenta buscar. R$ 3,00 o leite de leite mesmo. De leite mesmo, né? Porque é leite de caixinha. Leite de caixinha é cedo aqui. É, mas... Esse é leite natural, né? Aham. E é isso. Aí vocês... Quais vocês comentarem aí embaixo se querem um vídeo montando um zapajou. Ele veio desmontado. Eu comprei na Shopee. Foi R$ 50,00 e... R$ 52,00, né? Qualquer coisa eu faço. Que doido, né? É, os dois. Qualquer coisa amanhã. Quando eu for montar, eu faço um vídeo montando. E é isso. Valeu, minha gente. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Obrigado por assistir mais um vídeo. Obrigado por assistir o vídeo anterior. O vídeo de praia já encerrou. Vai ter mais vídeos no Brasil. Cinco vídeos aí de praia. Só na próxima viagem agora. É. Só o ano que vem agora. Se Deus quiser. E é isso. Que Deus abençoe cada um. Obrigado por assistir mais um vídeo. A gente tá lendo todos os comentários que vocês estão colocando no vídeo. Vocês comentam lá no vídeo, né? E a gente responde todos. Obrigado muito pelo carinho. Graças a Deus são 19 mil inscritos. A próxima live aí vai ter surpresa, né? Sempre tem uma live completa. Vai contar assim redonda, né? É. E você já sabe já. Não esqueça não. Obrigada a cada um aí que tá se inscrevendo. Sejam todos bem-vindos. E obrigado a cada um que já faz passar muito tempo também no final, né? É. Um abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, minha gente. Um abraço.